Contratado também para essa temporada, outros dois, os dois vão brigar para um lugar ao lado do Pequena Zay. Vem mais um lançamento, bateu de primeira no canto! Gol do Barcelona! Munir abre a contagem no estádio olímpico, sem chance para o dinamarquês Michael Tornes. Goleiro do Helsinki, não pôde fazer absolutamente nada e tem gente chegando ainda no estádio que provavelmente não chegou a ver o gol. Um toque fácil na trabalho de bola dele, do Iniesta, levantou, botou por cima da zaga e o Munir bateu de canhão.